E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui pra comprar o Gaia, agora vai hein galera, agora vai, tô cheio de pena aqui ó, 1500 gemas cara Eu vou comprar essa parada aqui e vai sair a promoção, escuto o que eu tô falando pra vocês tá rapaziada Mas vamos que vamos aqui, a gente precisa trazer o conteúdo pra vocês aí, servindo que eu gastei um dinheiro aqui pra tá comprando ela tá Mas vamos lá galera, antes da gente clicar aqui em comprar ó, brota o like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, compartilha o vídeo com vocês Porque o vídeo de hoje tá insano rapaziada, é isso mesmo, caraca, topzera demais rapaziada, topzera demais ó Plante e controle diferentes sementes que agem como minha rapaz, como minas, para marcar seu território no oceano É, vamos acabar com a poluição galera, comprando aqui, comprando aqui, clica aqui, tudo ó, ah tá, hahaha Pensei que tinha bugado a parada moleque, rapaz olha isso, topzera demais mesmo galera, demais Eu quero ver como é que funciona esses poderes aqui tá, que eu não sei, não vi canal nenhum galera, canal nenhum tá Pra não perder a graça, e a bichona tá como? Sinistra hein galera, aqui ó, tá vendo ó Toca aí no botão de habilidade para lançar as minas de espinho, aqui tem o número 5, será que é um limite até 5? Que dá pra gente conseguir aqui, as minas de espinho explodem quando tocam em inimigos outras minas Opa, interessante hein, cai a lança minas de exploração enquanto nada Ah, será que vai lançando automático ou a gente tem que apertar a parada aqui ó Elas explodem depois de um tempo, beleza, vamos ver aqui, vamos partir aqui, vamos clicar nela aqui, rapaziada Olha isso hein, ó a bichinha, vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, 362, vamos ver o outro tubarão aqui ó 357, caraca a mordida é fraquinha né, ó, mas também aqui ó galera, o turbo, 405 E esse tá no full hein galera, esse tá no full, mas vamos clicar aqui ó, não vou botar equipamento nenhum Eu só quero me divertir tá galera, só quero me divertir, vamos no oceano o que galera? Vamos no oceano gelado? Vamos no oceano geladozinho aqui ó, pra gente poder ver como é que funciona essa paradinha aqui Tá rapaziada, eu quero ver se o couro vai comer, a cobra vai fumar, opa, 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 tem 9 ali galera? Ih, ela já sai soltando bagulho, uh, 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 a parada é automático galera, ela lança o bagulho lá na frente, vamos ver Olha isso, caraca, lancei, show, lancei, lancei um monte, ó, e ela pega as bombinhas ali também, show Caraca hein, cara, ah, moleque, olha isso, vai deixando a dica aí quem já pegou hein galera, quem já pegou esse monstrengo-tengo aí Beleza, vou sair disparando tudo galera, vou sair disparando tudo aqui ó, tô zerado ali, beleza Ó, ó, ó que top rapaziada, caraca, muito espetacular cara, muito espetacular, gostei, gostei Ela já lança, pega a letrinha, pega a letrinha, ha, 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 deixa aí nos comentários cara, eu ainda não tenho uma conclusão Pra saber se ela é a melhor ou não, eu só sei que é pequenininha Cara, ela é perto do tubarão branco, sumiu galera, sumiu Bom que ela sai disparando os bagulho todinho aí hein galera, sai disparando os bagulho todinho aí Beleza, tá maneiro, ativei o que? Aquela parada ali é o que mano? Ó, ativa aí as parada, caraca rapaziada, pega aí ó, boa, vai até o nível o que? Caraca, aí, interessante cara, interessante aqui, vamos pegar aqui a geminha aqui ó, viu? Viu a rebomba? Cara, é surreal galera, surreal, tô curtindo, tô achando que pode ser um dos melhores tubarões do jogo Tá, pode ser um dos melhores tubarões do jogo, beleza, tá maneiro, joga aí ó, ó Caraca, e pega até o lixo galera, pega até o lixo, ó, joga, ó lá, ha, 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 moleque Que doideira, rapaziada, vocês que estão querendo dinheiro aí, meu canal 2 na descrição, tá, canal de renda extra com importação Lá eu dou várias dicas, tá rapaziada, vocês com apenas 30 reais, dá pra vocês fazerem mais de 2 mil reais por mês Só depende de vocês, rapaziada, só depende de vocês, beleza? Primeiro link na descrição aí ó, e dá pra vocês ganharem dinheiro também assistindo o vídeo, tá rapaziada? Segundo link aí, ah, não dá pra pegar o tubarão branco não, vocês viram? Ó, ó, atira, vamos ver aqui galera, ó Ai, fica ali preso galera, fica ali preso, viu? Ela só, ah, só dispara quando acerta os inimigos Cara, muito top mesmo, cara, muito top, curti demais, tá? Curti demais, vambora Ha, 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 barada louca Então voltou no assunto aí pra ganhar dinheiro assistindo o vídeo Segundo link, baixa o kawaii, utiliza meu código de referência galera E ali você já começa ganhando dinheiro sem botar meu código de referência, valeu? Mas vamos lá, pega tudo aí ó, viu? Explodiu o tubarão galera, explodiu o tubarão Vamos que vamos, porque a parada aqui é insana, insana Ih, moleque Caraca, olha como é que o marro tá ficando mano, olha como é que o marro tá ficando Cara, dificilmente a gente vai morrer aqui Dificilmente Coloca a nossa vidinha aí Cara, olha o que a gente fez Cara, na moral, não tem adversário, não tem adversário Não tem adversário Beleza Isso aí ó, febrinha, mega febrezinha aqui ó Vambora Isso moleque, isso aí ó Ó o estrago Subimos de nível Nem vi quanto nível nós já subimos Cara, sabe o que eu achei interessante nesse tubarãozinho aqui? É que ele é pequeno E ele sendo pequeno Ó, joga ali na rebomba Ele sendo pequeno, dá pra gente ver legal o mapa, tá rapaziada? Dá pra gente ver legal o mapa ali, explodir a bomba Tá? Beleza, show Show de bola Explode todo mundo aí Joga ali, olha lá Explodiu Cara, muito incrível Muito incrível Tá? Muito topzera demais Cara, eu vou te falar Pelo que eu tô vendo aqui Ninguém chega perto Ninguém chega perto, ó Vamos ver se vai explodir Explodiu a rebomba Ó, explodiu de novo Tá louco, mano Tá louco Pega todo mundo Pega todo mundo Tá louco, mano Tá topzera demais Curti, ó Vamos ver se vai explodir a rebomba Ah, acabou, parceiro Acabou 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 Não tem Não tem É baleinha Vem Vem aqui pro tubinha Vem Caraca, moleque E a energia não acaba, cara Olha isso Que isso, malandro Ih E ela vai soltando esse bagulho, ó Ó, vai soltando Vai soltando as flores A gente joga As raízes E ela solta as flores Automaticamente Será que solta no céu? No céu não solta Tá vendo, ó Tá vendo? Só solta no mar Beleza Mas tá aí também É querer demais, né, galera É querer demais Cara, incrível Incrível, incrível Respeita Respeita aqui, ó Tá louco, moleque Tá louco Ah, quando a gente joga raiz A gente mata qualquer tubarão, hein Ó, febrinha de ouro Febrinha de ouro Moleque Caraca, moleque Raiz infinita, galera Raiz infinita É porque ela também tem um processo de até explodir Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Olha quanto pinguim Tá louco, malandro Tá louco Então a gente tem que tomar um cuidadozinho aí, ó Boa Isso Já pegamos os mergulhadores Olha isso, cara Não, na moral Impressionante Impressionante Peguei aqui o baleão Peguei aqui o baleão Beleza Vambora, tuba Cara Surreal Surreal que eu tô vendo aqui no jogo Surreal que eu tô vendo aqui no jogo Beleza, show Ó, ó Ó Vamos lá Vamos ver se a gente pega o tubarão branco Já era, parceiro Já era Pega os peixinhos Água viva Vamos ver a água viva Ó Destrói mesmo, cara Destrói mesmo Beleza Show Vamos explodir aqui Ó, a bombinha já foi de ralo Bombinha já foi de ralo Tubarão branco já foi de ralo Cara Toma o quê? Toma Alienado, mano Alienado Olha isso Caraca, cara Na moral Acho que eu não tomei uma mordida no jogo Olha isso Tá louco Isso que eu tô No nível baixo, tá Nível baixo Imagine eu no nível alto, galera Imagina eu Fulzaço Tu pode ver que se move rápido no mapa Tem um tubinho da hora Tá louco Vambora, tuba Vambora Tá jogando pra trás, ó Tá jogando pra trás Era pra jogar pra frente Já que eu tô indo pra frente Toma o Renan Peguei aqui o O Megala pela cauda Ó, ó, ó Tuba Ó Boa geminha pra gente aí Quebrei aqui Mas a gente consegue passar aqui, ó Aqui não vai conseguir passar Vou morrer, galera Vou morrer Vou morrer Não, melhor voltar Melhor voltar que eu não tenho turbo Não tenho nada instalado aqui, ó Agora eu morro, galera Agora eu morro Porque eu dei mole aqui, hein Mas foi erro meu mesmo, tá Ah, sobe tudo, tuba Sobe tudo Explode as bombas Explode as bombas Ah, caraca Quase que eu caí naquela bomba ali, hein Galera Quase que eu caí naquela bomba ali Beleza Show Vambora Peguei aqui, ó Ó, ó Surgiu o tubarão Caraca, malandro Ele me castigou, mano Não morri, não Ah, morri Uma geminha só Uma geminha só Beleza Bora, tuba O cara travou aqui Ah, moleque Explode geral Ha, ha Mas, ver, que daideira Cara, na moral Surreal, galera Surreal O bichão é insano O bichão é insano Tem que respeitar Jogar aqui, ó A rebombinha aqui, ó Faz pro dia aquela rebomba lá Pra gente poder fazer uma pontuação, né Fazer uma pontuação Já tô morrendo Pega aí, ó Boa, boa, boa Explode todo mundo aí, ó Tá jogando as raízes aqui no mar, malandro Sai jogando as raízes aqui no mar Beleza Vambora, tuba Vambora Pega um pega geral Que o tubarão aqui é do mal, parceiro Ó Ó Desce, desce, desce Também eu tô entrando nos caminhos Nos piores caminhos, né, galera Tô entrando nos piores caminhos aí, ó Beleza Um pouquinho de chancezinha aqui, ó Mas como que vamos, tá Eu reparei que a vidinha é fraca, tá A vidinha é fraca Eu quero ver Será que naquele mapa De extinção é bom, cara Será? Pode ser uma boa, tá, rapaziada Pode ser uma boa Vambora Tá aí, ó Pega eles todinho aqui, galera Pega eles todinho aqui Próxima morte eu paro, tá, galera Próxima morte eu vou parar aqui Pra gente ver Que a gente vai fazer de melhoria Pra trazer um próximo vídeo aí pra vocês, tá Beleza Vambora, tuba Sobe aí, moleque Sobe aí Porque o couro vai comer Caraca É muito sensacional, galera Muito sensacional Deu uma coceira aqui nas costas Beleza Show Iiii Pega geral, tuba Pega todo mundo O bom, cara É que você passa Pode deixar sua armadilha aqui Implantada aqui, ó Tá vendo? Destruir todas as bombas ali, ó Destruir todas as bombas Entrar aqui, ó Peguei aqui, ó Turbinha aqui, ó Boa A gente já tá no tuba violento, né, galera Tá no tubo violento aqui, ó Olha isso Cara, na moral O real O real Esse tubarão aqui Vou te falar É porque ele, sei lá A aparência, alguma coisa desse tipo Porque ele era pra estar entre os melhores lá, hein Ele era pra estar entre os melhores lá, hein O poder que ele tem aqui Tá louco, parceiro Tá louco Bora, tuba Vambora, ó Ó, ó Tem mim aqui, ó Tá na hora de ver a febrinha de ouro, né Subir de nível de novo Quantos níveis a gente subiu aqui, hein Quantos níveis a gente subiu aqui, hein Bora Vambora, tuba Vou descer ali Ih, tá ruim de morrer, hein Tá ruim de morrer Ih, garoto Olha lá A paradinha quando chega no nível 9, malandro Ó Tá baixando Puxa de bola Pega aí, tuba Cara, chega no nível 9 rapidinho Você vai espalhando aqui O seu Poder especial aqui, ó Ó 8, 9 Vai devagarinho Beleza Vamos que vamos, mulhercada Brota o like Se inscreve no canal Marca que ele se vê Porque o vídeo tá ensinando Geminha, galera Geminha Peguei 3 gemas só Ah não, porque eu gastei 3, né Já dá pra estar com 6 gemas Ó Megala A gente pega o Megala Pelo rabinho dele, ó Pô, a gente explode ele Já que ele fugiu A gente explode ele com o poder Explode ele com o poder Desce aqui, ó Vem pra cá Que é que é que é Aqui, ó A gente brincar, galera Brincar aqui, ó Vamos entrar aqui Porque tem um Ibaiacu Boa Febrinha de ouro, galera Febrinha de ouro Ih Ha, ha, ha Ficou um aqui ainda, galera O Barão Boca Grande Ficou ali Mega febre, galera Acabou a mega febre A gente encerra aqui Nossa brincadeira Ó, ó, ó Ó, ó Que a gente fez com o Submarino Ha, ha, ha Moleque Que isso É um estrago, galera É um estrago É brincadeira de criança Isso, moleque É brincadeira de criança Esquece, pá Esquece Vamos ver como é que ficou Essa brincadeira aqui Tá, rapaziada Vamos botar um saído Deixa eu ver aqui as missões Aqui, ó, galera Ih, rapaz As missões aqui, ó Alcance uma pontuação De 100 E 100 mil Com minas de espinho Ou de flora Na ilha do Pacífico Ah, é tudo na ilha do Pacífico A Deode 200 250 semimarinos Com espinhos Ou floração Na ilha do Pacífico Colete 2 mil Caraca 2 mil e 500 moedas Em uma única partida Então isso aqui A gente tem que ficar esperto aqui Tá, rapaziada Então vamos embora aqui Vamos ver Qual o nível que nós chegamos Qual o nível que nós chegamos Molecada Nível 2 Até o nível 30 Nível 3 Chegamos no nível 4 E agora Nível 5 Chegamos no nível 4 Demorou um pouquinho A subir o nível Tá, rapaziada Então, ó Brota aquele like Se inscreve no canal Marca aquele sininho Toma um junto Abração Fui Tchau 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 Tchau